O técnico Ninho, e vai chegando, pinda, Pelezinho, que oportunidade, tira o Japão, bola longa no Durico, a tentativa do Keck era no Durico, Durico e Pelezinho, dois rápidos, Durico, tomou do Pelezinho, avançou na batida, Ravelio, vou lá pra você, saber como é que tá o coração, né Tassísia, avança, Pelezinho, ajeitou e agora na batida. Batida do Nacional Zitor. Do Macaco Matéria de Construção, Denis levantou na área, tá viva quem chega, Sadraque na batida, vai entrando, passa pererecando. Perde um bote, tu é doido, me lembra uma zaga ele e Cabo Sul, naquele auge de Cabo Sul. Olha o Denis, vacilou o Bahia, Xicó, articulou, chegada do Zitor, é só bater perna esquerda, ajeitou de lado, Xicó, dominou, pra lá, pra cá na sapateada. Ainda do Nacional, Xicó, 2x0 o Nacional, 2x0 o Nacional tá andando a passos largos para a final do campeonato coitense. Japão, vacilou, perdeu, Xicó, Zitor, é agora, marca mais um Zitor! É o terceiro, é o terceiro, vacilou a defesa do Bahia. O Bahia cochilou, o Zitor não tem nada a ver, é artilheiro do campeonato. Primeira fase é regionalizado, avança o Bahia, tentativa do Keca, na segunda vez veio, Dorico, ajeitou, chegou o Denis, dá o bicão na bola, Sadraque, sobe, tá viva. Que beleza de bola no Piroquinha, na batida, bateu travado, bateu mascado. De bandeira acima é meio complicado, Lucas, escanteio vai ser cobrado. Escanteio já cobrado, Piroquinha, tentou, sobrou com o Lucas, na batida, direto, Raquel, tranquilo, praticou. E o Gambia, dá aí um, três na barragem, e um direto, Henrique. Não abandona, essa galera não abandona a gente. Neguinho, sambou, pra lá, pra cá, passou o Roger, Neguinho, perna esquerda, segurou demais, solta a bola Neguinho, pernazinha na marcação, Neguinho, rodou, piou, pra lá, pra cá, ajeitou, Neguinho, segurou, vai fazer um golaço. Pega na mão do Pires, por causa de presepada, até que pegou um pênalti. Olha só o Piroquinha, recebeu do Dorico, Piroquinha pra marcar, chegou a defesa na recuperação. Lance crucial, ele tava em cima, e o segundo tempo ficou fácil, né, Gegu? O Bahia não apela pra porrada, olha só, chegando, pinda pela direita, Henrique. Grande abraço, Baduninho Bahia no Caruaru, grande abraço, avança, Dorico. Pra lá, pra cá, Dorico, vai sair com bola e tudo, não saiu, a bola veio, passou! Ooooooo! 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 Tchau!